Vamos ver o chão desse jeito. Vai ter balada árabe. A cena árabe, balada árabe. E todo mundo vai dançar aqui na pista. Ninguém pode falar não. Todo mundo vai dançar. Escutou, Jamal? Escutou? E vai ganhar uma passagem. E ainda é seguro. Fica lá. Vamos falar no senhora. Vamos falar no senhora. Vamos falar no senhora. Vamos falar no senhora. Uma palma de cara. Vamos apresentar a segunda. Como sois da sua querida Regina. Uma palma de palma. Aplausos Vamos lá. Vamos para a igreja! Vamos para a igreja! Vamos para a igreja!